10 1 10 Estica mais o passo 2 2 3 Isso Balanço de tronco Joga 3 Direto e puxado de pé Isso Joga 4 Direto e puxado de pé Isso Joga 1 Joga 2 Direto e puxado de pé Isso Joga 3 Direto e puxado de pé Joga 1 Direto 2 2 1 3 Direto e puxado de pé Isso 2 Direto e puxado de pé Eu quero 4 agora Direto e puxado de pé Isso, movimenta Estou comentando Isso Joga 4 Joga 2 Isso Joga 2 Joga 1 10 3 Direto e puxado de pé Isso Isso, movimenta para o contrário Joga 2 Isso, movimenta Direto e puxado de pé Joga 4 Isso, movimenta Avança Olha Joga 4 de novo Na cabeça dela Direto e puxado de pé Isso, na outra Joga 2 Duro Direto e puxado de pé Isso Joga 3 Duro Direto e puxado de pé Isso, vem para cá Joga 4 Duro Direto e puxado de pé Isso, movimenta Isso, movimenta Isso, movimenta A bota popular Vai virando Vai virando Isso, movimenta Existe e puxado de pé